E aí galera, salve salve, tamo aí de novo, ontem tava previsto o Taifu, o Taifu passou aqui, mas passou só de leve, graças a Deus, e hoje a gente vai fazer um rolê aí né, tá aí os mano aqui, o Baltazar que sempre tá no rolê E aí galera, é nóis, hoje tá um dia maravilhoso, o Solzão ó, o Solzão trincando, então ontem nós tá no cartilho, e aí nós vai pro rolê aí né mano, ó o Xing Ling ali também, aí é nóis, beleza, e nós vai lá encontrar lá com o Paulo também, o Paulo vai no rolê também, beleza, e é nóis Caramba 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 Eu tô com a espinela Ah, ai, ai, ai Onde você vai com esse pneu, vó? Ai, caramba! Você não falou como ia trocar, pô? Você vai aonde com esse pneu? Você vai lá no Japa? Acabou de sair de lá, pô! Vamos lá! Top, top! Top, 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 véi! Fátira pra cares, táé, gracias Vamos às Интересes! Onde você tem o dinheiro? Gostou pra que você fique deيل, vó? iP Caroline como granular. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só esperando, mano. Se você vacilar, passar correndo, os caras vêm na bota, velho. Tinha acabado a bateria da câmera. Agora sim, tá uma bateria 100%. A gente parou pra abastecer de novo. Agora vamos diretão, né? Caramba, mano. Andar de moto é muito da hora, velho. Bom demais. E esse tempo aqui, como tá bem fresco, tem bastante motoqueiro andando. É, ó. Do outro lado da rua ali, da avenida, tem os motoqueiros, né? Os caras vão tudo com a montanha, cara. É da hora, hein? Tem lugar que a gente vai que os caras... os caras estacionam as motocas, assim. Tem uns lugares certinhos pra parar a parada de motoqueiro, né, mano? Então você vê muita moto lá, cara. É da hora, é da hora demais. Qualquer dia, eu vou lá e vou filmar pra vocês, tá? Aí eu vou postar aqui no canal, aqui. Pra vocês verem como que é, mano. Hã? Pra filmar, pular? Não, eu vou filmar. Se pular, eu filmo. Beleza. Pula aí, Xing. Dá pra se matar legal, então. Ô, parece que aqui os caras pulam daqui, né? Morrem? Ah, os caras parece que achou lá uns pedaços de braço lá, né? Morrem. Ah, morrem, né? Ali é um lugar da hora, velho. Da hora, da hora. Então a gente vai descer, a gente vai por aqui, assim. Aí chega lá na frente, lá. Ela tem umas... Tem umas ruas aqui, ó. No meio dessa montanha aqui. Aí a gente vem descendo. Aí tem esse caminho aqui, ó. E sai lá embaixo, lá. E é lá que nós vai parar. É, agorinha. Fala aí, Balta. Vamos descer aqui na montanha ali, ó. Nós vai escalando. Macaco, urso, cobra. Esgalho lá na rua. É. Então, como passou o Taifu, tá meio perigoso. A pista tá suja, né? Tá úmida, cheio de folhagem. Bom, não sei, né? De repente nem tá, mano. Mas a gente tem que tomar cuidado. Beleza? Então é isso aí, galera, ó. Só vim mostrar aqui a altura. Mano, isso aqui é muito alto, velho. Isso é louco, mano. O bagulho é alto demais, demais, demais. Beleza? Daqui a pouco a gente desce lá, gente. Aí eu começo a filmar. Não, vou filmar daqui. Vou filmar aqui e a gente descer. Essa aí que tem umas curvinhas. É, da horinha. Beleza? Ó o bichinho aí. Vai dar um rolê comigo, mano. Eita. Você quer dar um rolê de Z, né, mano? Vamos dar um rolê então, mano. Segura aí, hein? Colocou o capacete? É, coloca o capacete aí, irmão. Que agora o bagulho vai ser louco. Falou? Ei! Quer dar um rolê? Ó, o bichão é invocado, hein, mano? Eita. Invocadão isso aí, mano. Ó. Vamos lá. Segura, então. Quer dar um rolê com a Z, velho? Animal. Então é isso aí, galera. Vamos lá? Da hora, hein? Ponte da hora. Muito alta. Alta demais. Ó o túnel. Ó. 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 Ali pra frente tem a entrada que sai lá naquela onde os mano faz churrasco, né? Então é bem aqui, velho. Olha. Ó. Tá aí. Passou, tá cheio de folha, mas ainda tá de boa, né, cara? Só que essa descida aqui não dá pra correr, não, mano. Tem que ir bem na manhinha. É, porque aqui é bem perigosa essas ruas aqui, hein, cara. É, fora as folhas, ainda tem pedra. É bem escorregadia. Tomar bem, bastante cuidado. Então a gente só vai com o freio o motor, né? Não, 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 não. Reduz ela. E deixa o... O motor segurar ela, segurando ela. Não, 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 não. E deixa o... E deixa o... Vamos lá. Vamos lá. Olha o perigo. Isso é louco, velho. Caramba. Você passou nervoso aqui, hein? Nossa, pedra. Isso é louco, perigoso, hein? É um perigo. Ué, mano, parece que a lanterna do Xing tá queimada. Qual é a impressão minha? Ou ele desligou a moto? Acho que ele desligou a moto, cara. Ah, tá. Acho que ele desligou a moto. Só tá indo na banguela, mano. Opa, 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 ó. É o perigo aí, mano. Isso aqui é... Essas ruas são bem estreitas, tá ligado? Se vem... Se vem dois carros, já fica embaçado pra passar aqui, velho. No Japão tem dessa, né, velho? É muito estreita as ruas, né, mano? Opa, 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 opa. Olha lá a ponte, lá em cima, lá, mano. Como que o bagulho é alto, velho? Isso é louco, irmão. O bagulho é muito alto, tio. Então aí, ó. Onde eu falei que a gente ia sair, a gente saiu. Ó, tem mó galera ali, hein, velho? Isso é louco, tio. É japonês, é? Ah, é japonês. Ah, os japonês, acho que é japonês, hein? Pelos carros que tem aí, pelo estilo, são todos japonês. Então, galera, eu tava passando aqui, aí eu vi essas bonecas aqui, mano. Eu fui lá perguntar pro cara se podia filmar, ele falou que pode, mano. Galera, então eu vou encerrar o vídeo bem por aqui mesmo. Com a galera aí, ó. Galera, tudo ocupado, velho. Não, só vê, aí. Isso aí, galera. Então a gente vai terminando por aqui. O rolê foi top, da hora pra caramba. É nóis, valeu.